Música Neste carnaval, o Letran estará intensificando as campanhas educativas, as operações de policiamento e fiscalização de trânsito com o objetivo de reduzir os índices de óbito nas vias do DF. Música O trânsito hoje ainda é responsável por uma quantidade muito grande de óbitos e nós temos conseguido inverter esse cenário gradualmente. Música Atualmente encontra-se em vigor a nova lei seca e é uma lei que atua de forma mais rigorosa quanto a essa combinação nociva de álcool e direção. A lei estipula uma multa no valor de R$ 1.915,40, caso seja confirmada a ingestão de bebida alcoólica por parte do condutor. Há ainda a retenção do veículo até apresentação de condutor devidamente habilitado e em condições, além da suspensão do direito de dirigir. Um grande diferencial dessa nova lei é que agora são admitidos outros meios para comprovação da ingestão de bebida alcoólica, como por exemplo, imagens, vídeos, testemunhos e outros sinais que evidenciam notoriamente a ingestão de bebida alcoólica por parte do condutor. É importante que o cidadão, que o fulião, neste período de festas, entenda a necessidade de não se combinar álcool e direção. Ao participar das festas típicas de carnaval, procure formas alternativas de promover o seu deslocamento. Por exemplo, utilizar os meios de transporte coletivo disponíveis, como metrô, ônibus e outras formas que evitem que ele vá para a direção do veículo após ter ingerido bebida alcoólica. Neste carnaval, o DETRAN estará nas ruas, com seu efetivo máximo disponível, realizando operações de fiscalização e policiamento de trânsito, campanhas educativas, com o objetivo sempre maior de promover a segurança em nossa malha viária. Legenda Adriana Zanotto